Oi, tudo bem com você? Como você está? Quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quero que você pare aí e reflita um pouquinho se você já entrou em alguma loja que você sentiu aquele aroma maravilhoso, aquele cheiro incrível e que isso te fez vontade de ficar, de permanecer mais tempo ali naquela loja só por conta do cheirinho? Para aí e pensa, tenta lembrar. Vem algum nome de alguma loja nessa cabeça? Pois bem, gente, hoje a gente vai falar dos cheiros de lojas de grife, das lojas mais famosas do mercado e os segredos que eles utilizam com esse cheirinho, como que funciona, o que eles fazem e o porquê que eles utilizam esse cheiro na loja, né? E eu tenho certeza que aí na sua cabeça tem algum nome de alguma loja bem famosa, que utiliza os cheirinhos e que sem querer você pode ter sido influenciado a fazer uma compra nessa loja só por conta desse aroma. Você acredita nisso? E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Claro, no decorrer desse vídeo você vai aprender tudo sobre isso, mas a gente inspira e expira aproximadamente 20 mil vezes por dia, então a gente sente diversos aromas por dia, né? E o nosso cérebro ele vai captando aquilo e vai armazenando aquilo, né? Se eu falar agora pra você, pensa no cheirinho da casa da sua avó, naquele bolo gostoso que ela faz, ou pensa num cheirinho do almoço que a sua mãe faz, um cheirinho de café, pensa no perfume daquela pessoa que você mais gosta, aquele cheiro daquele perfume do seu marido, da sua mãe, do seu filho. A gente sempre tem essas memórias armazenadas na nossa cabeça, porque o olfato ele é um dos principais meios, né? De armazenamento a gente consegue lembrar de momentos, de sensações incríveis que a gente já passou pelo cheiro e até coisas ruins também, né? Às vezes algum perfume que uma pessoa que te fez mal, algum perfume que a pessoa que você não gosta usa, aquele cheiro te traz lembranças que você não gosta também, te traz sensações negativas, então o cheiro ele influencia a nossa vida nos dois lados, né? Tanto pro lado positivo e o negativo também. E o que que acontece? Que as empresas hoje em dia, elas estão investindo muito nisso, então vou explicar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês as lojas mais famosas que utilizam esse cheirinho e como que eles fazem isso, tá gente? Eu vou mostrar tudo pra vocês, então vamos lá. E sem muita enrolação que a gente não gosta, né? A gente já vai começar falando das lojas mesmo. Vou começar com uma das principais, que é a loja da Melissa. A mulherada aí que tá assistindo esse vídeo já deve ter até sentido aí o cheirinho de longe, né? Gente, não tem como, o cheirinho da Melissa é exclusivo, é o cheiro deles, é o cheiro da marca deles, não tem como. É falar Melissa que já me vem aquele cheiro de tutti-frutti na minha cabeça. E isso é o que eles queriam levar mesmo pra marca, né? A marca é muito colorida, muito alegre, então realmente esse cheirinho do tutti-frutti é uma marca registrada deles e a gente sente o cheirinho da Melissa de longe. Você não precisa nem passar, não precisa nem entrar na loja. Lá da esquina do outro corredor do shopping a gente já consegue sentir o cheirinho da Melissa, né? Outra loja super famosa de grife é a Lelys Blanc. Vamos falar um pouquinho da Lelys Blanc. Eles demoraram aproximadamente sete meses pra a criação da marca, né? E essa marca que eles usam é o Alecrim, só que é um Alecrim um pouquinho diferenciado, é um Alecrim com um pouquinho mais de chiqueza, né? E, gente, hoje eles comercializam esse aromatizador lá na loja. Se você for na Lelys Blanc, você consegue achar aromatizadores, você consegue achar sabonete líquido, home spray, tudo com o cheirinho da marca. Por quê? Porque quando eles tiveram a ideia de usar o marketing olfativo na loja, teve muita aceitação do público, todo mundo amou o cheiro e tinha muita procura. As pessoas, elas iam numa loja de roupa de grife pra comprar aroma, né? Então, eles falaram, opa, já mais uma oportunidade, né? De venda, vamos comercializar o cheirinho que a gente usa aqui na loja. Na loja também. Então, hoje você consegue encontrar também o aroma que eles utilizam pra você comprar lá na loja também. Gente, agora falando um pouquinho da loja da Osklen. Quem já passou na frente da Osklen ou quem já visitou a loja pra fazer uma compra, sabe que a loja, ela é mais voltada pra uma tendência mais ecológica, né? E foi exatamente isso que eles pensaram quando eles foram criar o aroma também da Osklen. Eles queriam algo que remetesse a essa sensação de natureza, né? Então, o cheirinho que eles desenvolveram, ele lembra um pouquinho, assim, o cheirinho de chuva, o cheirinho de mato, aquele cítricozinho, sabe? Porque o aroma, ele tem que refletir totalmente no posicionamento da loja. Então, a loja é mais voltada pra uma tendência ecológica, eles fizeram um cheiro mais voltado pra natureza também. E outra coisa, a mesma coisa da Leris Blanc, a Osklen também comercializa esse cheiro lá na loja, né? Então, você também pode comprar esse aroma. E por esse motivo também, porque tinha muita procura desse cheiro, as pessoas amaram, iam lá só por conta do cheiro. Então, eles, mais uma oportunidade de venda e colocaram lá pra vender também. Outra loja de shopping muito famosa também é a Aniane. Essa é uma loja que mais as mulheres vão conhecer, né? Porque é uma loja de pijama, de lingerie. Eles vendem bastante produto também pra grávidas, né? O que eles pensaram quando eles fizeram o aroma lá? Eles queriam alguma coisa que remetesse, assim, mais o conforto, mais a paz, mais aquela vontade de deitar numa cama gostosa, de dormir com aquele pijama gostoso. Então, foi totalmente voltado para o conforto, essa essência, né? Então, ela é mais floralzinha, ela tem um toque de algodão. E também tem tudo a ver, né? Com a ideologia da marca, com os produtos que a marca vende, que são essências mais voltadas pro sono, pra pijama. Agora, gente, eu vou falar de uma marca que eu particularmente amo, porque eu gosto de tudo bem colorido. E essa loja, ela tem as estampas muito coloridas, muito alegres, que é a Farm, então, e a Farm, eles utilizam essas estampas mais coloridas, porque eles querem representar o estilo de vida carioca, então, você sempre vê muita alegria. E o cheirinho deles, eles usam uma coisa mais cítrica, mais frutal, bem alegre também, pra representar, né, esse estilo de vida carioca, de samba, de praia, de caipirinhas, e é isso, gente. A Farm também, ela pensou em todo o posicionamento da marca, né, antes de criar a essência. E agora, eu vou falar de uma das mais famosas, que vocês devem estar perguntando, mas não falou dessa loja ainda? A mais famosa, de cheirinho? Que, gente, é a Amy Martan. A Amy Martan, hoje, é uma das referências de marketing olfativo no mercado. Quando a gente fala de essências de loja, a Amy Martan é uma referência, porque tudo que eles fizeram foi muito bem pensado pra cama, mesa e banho, aquele cheirinho do conforto. A essência deles tem refrescância, tem aquela vontadezinha de ficar deitado mesmo no travesseiro, e então, é muito gostoso. E hoje, você também consegue comprar esses aromas lá na Amy Martan, porque eles também fizeram disso uma oportunidade de venda e de renda também, né, de lucro. E hoje, eles vendem aromatizadores, home spray, vende sabonete líquido, vende água pra lençóis, com o cheirinho da marca, então, você consegue ir lá. E, ó, e posso falar, tem muita cliente aqui da loja que ama o cheirinho da Amy Martan, né? E elas iam até a loja da Amy Martan só pra comprar o cheirinho, não comprava nada, assim, de roupa, de cama, de travesseira, nada. Elas iam pra comprar o aroma só, pra vocês terem ideia de como isso influencia. O cheirinho, todo mundo quer sentir aquele cheirinho gostoso em casa também, né? Depois que você arruma a cama, que você deixa a casa toda arrumadinha, você vem com aquele cheirinho burro e fanda, é bom demais, gente, uma delícia. E, gente, de verdade, eu poderia aqui ficar o dia todo falando sobre marketing olfativo de várias lojas, porque hoje em dia tem muita loja que tá utilizando essa estratégia de vendas, e tem muita ainda que eu não falei aqui. E agora eu vou, pra vocês terem noção de que não é só loja de roupa, não é só loja de mulher que utiliza isso, eu vou falar de uma que vocês vão se surpreender. Vocês nem imaginam que utiliza o marketing olfativo, mas eu vou falar de uma empresa que tá surpreendendo os clientes e que tá aumentando muito as suas vendas por conta disso. E eu vou falar agora do Starbucks. Gente, Starbucks real, vocês já passaram na frente do Starbucks e você sentiu aquele cheirinho gostoso de café que acabou de sair? Café fresquinho. Se você não sentiu, agora quando você passar na frente do Starbucks, você vai lembrar do que eu tô falando, né? Porque, gente, como eu falei, o cheiro da marca, ela tem que ter tudo a ver com a marca, então tem que ter um posicionamento. O Starbucks é referência de café, né? Então, qualquer horário do dia, passa lá, qualquer horário do dia, você vai sentir cheirinho de café fresco. E isso é uma estratégia de venda, gente. Você pode não estar com vontade de tomar café, você pode não gostar de café. Ah, eu não gosto de café, eu não tomo. Você passou na frente do Starbucks e aquele cheirinho te faz... Parece assim que você vai flutuando, assim, sabe? Pra loja, sem querer. Parece que ele vai te levando, assim, pra loja. Então, isso influencia muito no poder de compra do cliente, né? As pessoas, elas são impulsivas, elas compram no impulso. Então, aquele cheiro atrai muito o cliente, ele te faz levar o cliente pra dentro da sua loja. Se ele vai, se ele gosta de café ou não, ó, não importa. Aquilo atrai e vai, consequentemente, fazer o cliente comprar na sua loja. E o mais legal é que essa estratégia, ela, muitas vezes, passa despercebida pelo cliente. Porque eles não precisam saber que eles estão usando a aromatização no ambiente deles, né? Eles só precisam que você sinta aquele aroma e que isso te faça ter a vontade de comprar o produto. Então, eu acho isso muito legal, essa forma que eles utilizam a estratégia do marketing olfativo. E o que eu quero falar com esse vídeo, o que eu quero te ensinar com esse vídeo, é que o nosso olfato, pra mim, é o sentido mais importante do ser humano, sabe? Porque é ele que te faz ter memórias, é ele que te faz ter sensações de momentos que você já viveu, de pessoas que você ama. Então, o nosso cérebro, ele é muito poderoso, literalmente, em gravar memórias de cheiro, gente, de aroma. E é uma das estratégias mais interessantes, de verdade, pra você atrair cliente, fidelizar cliente, aumentar as vendas da sua loja. Então, se você tem um comércio, se você tá pensando em abrir alguma coisa, se você ainda não tem, mas se você tem uma loja, seja ela física, seja ela online, não importa. Isso é muito importante pras suas vendas. E aqui, na verdade, esse vídeo, eu quis mostrar pra vocês sobre as lojas que utilizam o marketing olfativo. Agora eu vou fazer a parte 2, que vai ser como você vai criar esse cheiro pra sua loja, como você vai criar esse cheiro pra loja que você já tem, e como que você vai aumentar as suas vendas com o marketing olfativo, tá? Então, não percam o próximo vídeo, que eu vou explicar tudo certinho pra vocês, como que agora vocês vão aplicar. Então, gente, ó, não deixem de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, e se inscreva pra você receber a notificação aí da parte 2, de como você vai aplicar isso na prática, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, e comenta também se você gostou pra gente saber, né? Se a gente tá atingindo a expectativa de vocês. E muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Um super beijo, viu?